Se quiser usar aqui a prafadeira, também pode. E ó, certinho, certinho. Bom, minha gente, vamos começar aqui pela dobradiça. Aqui eu vou medir aqui 15 centímetros. Da porta para a primeira. E lá no final também, 15 centímetros. Depois vamos dividir ao meio, para ficar bem dividido. Aqui, eu escolhi o meu lado da porta. O lado de fora é esse aqui. E o lado de cima é esse aqui. Porque esse espinho tem que ficar todo para cima. Porque se você colocar para baixo, no que vai abrindo e fechando, corre o risco de sair fora. Olha, tem que ter cuidado que se tem dobradiça, que vem os pinos e depois vem outro pininho aqui embaixo. Mas você vê aqui o nome e põe... Medindo mais uma vez, 15 centímetros. Aí, o que é que meu pai me ensinou? Quando a gente for para uma dobradiça, tem que fazer assim, ó. E encostar aqui, ó. Para ficar no esquadro, ó. Ela tem que ficar no esquadro, certinho. Não pode fazer assim, nem pode para fora. Então, eu vou por certinho aqui no esquadro, bonitinho. Tem que ver se o pino aqui não está pegando. Então, certinho. Então, vamos para cá. Aí, aqui, eu vou riscar aqui, ó. Esse risco, ele vai ficar, viu? Não podemos tirar o risco, não. Senão, vai ficar maior. Essa parte, aqui, você vai deixar rentezinha aqui, ó. Rentezinha aqui com a madeira. E essa parte aqui, se você quiser afundar um pouquinho, fica melhor ainda. Olha só, o formão aqui, ó. Para dentro do risco. Essa parte do formão aqui, é bom você pôr para esse lado. Porque quando ela for, quando você for batendo, aí vai, vai andando para lá. Se você pôr para cá, assim, ó. Essa, quando você for batendo, a tendência é entrar para cá. Aí, aqui, eu já marquei, aí, aqui, eu já marquei bonitinho, ó. Aí, agora, eu vou aqui, ó. Tirando de pouco a pouco. Essa madeira aqui, é muito frágil. É pinho. É pinos, né? Então, é muito frágil mesmo. Tem que tirar de pouquinho em pouquinho. Aqui tem que ser lentamente, para não acionar muito. Vamos fazer assim, ó. devagarinho para não para não danificar essa parte aqui ó ok 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 tirando bem de pouquinho cuidado com esses nozinhos da madeira pinos tem essa desvantagem ele tem esses nozinhos então esse nozinho assim é danado pra dar uma surpresinha pra nós aí aqui se não tem a prática você vai raspando depois raspando é a melhor maneira até chegar agora ó você viu destacou um pouquinho aqui ó coisinha mínima tá certinho aqui não ó então aqui no meio tem alguma lombadinha é mínima mas tem ó então tem que raspar aqui no meio ó Ó, não pode. Tem que estar certinho, ó. Ó. Nunca deixe a mão aqui na frente, ó. Tem que ficar aqui no esquadro aqui, ó. Certinho, ó. Ó só, não pode deixar a espinha aqui pegando na porta. Então aqui tá legal. Chegou a hora muito importante. Temos aqui o parafuso que vem certinho para encaixar e ficar retinho aqui, ó. Para o parafuso não ficar torto, nós temos que fazer aqui uma marcação. Temos aqui o lápis, mas eu gosto de usar a caneta. Por quê? A caneta eu vou segurar aqui certinho, ó. E eu vou fazer isso aqui, ó. Marcar legal aqui, ó. Caso você não tenha a caneta, pode marcar com lápis também, ó. Mas eu gosto com a caneta. Aqui eu vou usar uma ferramenta que meu pai usava muito. Era isso aqui, ó. Meu pai no tempo ele não tinha parafusadeira. Ele usava essa ferramentinha aqui, ó. Aqui você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Vai por bem no centro aqui, ó. Bem no centro da perfuração, ó. Certinho. E você vai fazer um buraquinho. Ele é de rosquinho, ó. Então é levinho, ó. Então você vai fazer isso aqui, ó. Para o parafuso entrar certinho. Cuidado para não furar ele torto, ó. Eu estava filmando aqui e já deu uma entortadinha aqui, ó. Tem que ser bem retinho, ó. Essa madeira é muito mole. Portanto eu não vou apontar tudo, não. Aqui, ó. Tem que ficar bem retinho aqui, ó. Bem aprumadinho, ó. Só ia imprensar assim, ó. Já está indo aí, ó. Sem rodar, ó. Olha o tamanho da perfuração, ó. Viu? Então eu vou fazer aqui uma perfuração legal, ó. Temos que ter muito cuidado para não entortar. Aqui tem um nó. Esse nózinho aqui é mais difícil. Quando tem um nózinho assim, se você não tiver essa ferramentinha, é bom você fazer uma perfuração com a furadeira. Uma bloquinha bem fininha, ó. Bom, gente. Aqui nós furamos. E agora é só para a dobradiça. Prontinho. Então está bem marcadinho. Então eu vou vir aqui, ó. Vou pôr aqui certinho. E agora com a chave de fenda ou uma parafusadeira, você vai fazendo. Eu prefiro usar a chave de fenda. É um pouco mais devagar, mais trabalhoso. Mas eu vou olhando, ver direitinho se está certinho, ó. E vou parafusando. A parafusadeira é bem mais rápida, mais prático. Porém, eu prefiro usar aqui manual, viu? Mas é bem mais rápido com a parafusadeira. Ó. Sempre eu gosto de pôr o meio primeiro aí, ó. Viu? Porque aqui eu vou devagarinho, ó. Chegou no ponto eu já paro aí. Pronto. Certinho, ó. Tem que ficar bonitinho assim, ó. Agora eu vou vir aqui com o outro, ó. Agora eu vou vir aqui com o outro, ó. Você vê que aqui, ó, ficou coisinha mínima. Mas não ficou bem centralizado. Porque eu estava conversando aí com vocês e ficou um pouquinho meio tortinho. Não pode. Essa madeira aqui, ela é muito macia. O pinos é... Um chama pinos, outro chama pinho, né? Na verdade é pinho, né? O pinho é muito macio, olha. Ó, esse aqui centralizou certinho aí, ó. Ó. Olha que bacana aí, ó. Prontinho, gente. Essa aqui é a chave, ó. A chave legal. Isso aqui meu pai usava muito. Então, eu sempre... Eu tenho aqui, ó. Eu sigo muitas coisas que meu pai me ensinou. Eu sigo, ó. Ó, você pode ver, ó. Esse parafuso aqui, ele ficou legal. Porém, como o celular tá bem pertinho, ó. O celular tá meio de um palmo do... Do... Aqui da... Da... Da dobradiça. Eu tive que desviar um pouquinho a mão pra mostrar pra vocês. E ele veio um pouco inclinado. Então, essa parte aqui não encaixou legal, ó. Você... Você vê aqui ficou um pouco pra dentro. E aqui ficou um pouco pra fora. Aqui também, um pouquinho só. É coisa mínima, ó. Não... Não vai atrapalhar nada. Mas o bom é que fique bem retinho. Agora aqui é o mesmo processo. Vou aqui... Risco com 15 certinho. Ó. E aqui eu vou dividir o meio. A porta tem dois e dez. Vou pôr com um e cinco aqui. Certinho, ó. Ó. Certinho aqui com um e cinco. Para cá também, ó. Com um e cinco. Coloco certinho aqui no meio, ó. Faço aqui pra colar certinho aqui com a coisa... Puxo um pouquinho pra trás pra dar uma foguinha, ó. Um pouquinho pra trás, ó. Foguinha só aqui. Aí eu vou vir aqui, ó. E vou riscar aqui, ó. Esse risco não pode sair. Senão fica... Um espaço, ó. Agora aqui... Podemos... Podemos fazer assim também, ó. Aqui podemos fazer assim, ó. Ó. Deixando o risco aí, ó. É muito macia essa madeira, ó. Na realidade, não precisa nem de ferro nem pra bater, ó. Você vem aqui, ó. Tá vendo? Tchau. Aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Não pode tirar muito, hein? Só um pouquinho, cada vez. Uma linha mais ou menos. Vamos lá. 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 bem retinho para você ver naquela hora eu tava furando com a mão tava na frente tirei aqui ó bem centralizado mesmo e vamos aqui com o parafuso aqui ó se quiser usar aqui a parafusadeira também pode certinho certinho mas eu prefiro dar o aperto final com a mão para não espanar mas aqui é muito mole olha aqui ó legal e aqui a ponta bem no meio e aí aqui é mais rápido mas se não tem cuidado espalha o parafuso e aí e aí eu ainda vou fazer um trabalho vou cortar essa porta essa porta é a porta imprensada aquelas bocas por dentro vou fazer um belo trabalho para vocês aprendi a carpintaria aí em 88 com meu pai meu pai me ensinou a carpintaria chegando aqui em são paulo tinha uns colegas que era pedreiro então comecei a trabalhar com eles e aprendi a profissão de pedreiro mas eu comecei como carpintaria o meu formão aí não tá muito bom então é um formão antigo o meu novo eu deixei o meu novo eu deixei em outra em outra obra e eu tive que fazer com esse aí um formão de bola de fusca também foi eu que fiz né então assim minha gente forte abraço aguardo vocês nos próximos temos aula muito boa sempre às 18 horas mais tardar 19 a gente tá postando vídeo então fica ligado aí ajuda a gente compartilhando deixando seu like se inscrevendo o canal depende muito da ajuda de vocês eu fazendo daqui e vocês me ajudando daí então forte abraço não perca a próxima aula vai ser fantástica fui minha gente um abração e até o próximo vídeo tchau minha gente tchau